Teve um livro que eu li no doutorado, na metade do doutorado, que chama Democracy for Realists, dois cientistas políticos norte-americanos, analisando o contexto da democracia norte-americana. E eu lembro que eu fiquei bastante chocada, porque todos ali, toda a minha turma de doutorado, a gente chegou para estudar política com uma ideia de democracia, que quando você lê o livro, você fala, nossa senhora, nada do que a gente estava pensando é como funciona. Então, é o que eles chamam de ideia folclórica da democracia. O que é isso? A ideia de que as pessoas votam com preferência em política pública. Ah, eu vou votar nesse candidato porque a proposta desse candidato para a educação é a mais séria. A outra é a ideia de que a gente vota em retrospecto, que a gente olha o que os políticos fizeram e daí ou a gente dá o voto de novo ou a gente pune não elegendo o candidato. Eles mostram que não é isso que acontece. Na prática, o que acontece é que as pessoas votam com base nas preferências dos grupos sociais aos quais elas pertencem. E aí a gente está falando de religião, raça. Nos Estados Unidos, esses grupos sociais, eles se aglutinam ao redor dos partidos políticos. Então, os partidos, eles fazem essa mediação dos grupos com o sistema político. E o que eu quero dizer com isso? Acho que tem um processo aí de quando os grupos chegam ali aglutinando em volta dos partidos que é de suavização das posições. A gente vê isso muito no caso do PT no Brasil. O livro do Celso de Barros, sobre a história do PT, mostra muito esse processo. O PT, segundo a ciência política, é o único partido no Brasil que desempenha o papel de partido. E ali, na história do PT, você vê como o partido faz essa mediação, faz essa suavização de posições, de modo que quando os políticos chegam no sistema, eles já estão um pouco mais suavizados, entre aspas, porque eles têm que, para pertencer ao partido, eles têm que passar por esse processo. O que a gente observa no Brasil é que essa mediação não acontece na maior parte dos casos, porque a maior parte dos partidos brasileiros não tem vínculo programático. São partidos que existem aí, porque há caciques partidários, há donos que querem ter acesso a cargos, a ministérios, a emenda orçamentária, enfim. Então, essa mediação, ela acaba não acontecendo. Na prática, o que a gente vê? A gente vê grupos, voltando à questão das frentes parlamentares, agronegócios, evangélicos, grupos relacionados à segurança pública, com acesso direto ao sistema político, sem nenhuma mediação partidária. Então, por exemplo, no caso dos evangélicos, a gente tem aí igrejas que acabam fazendo o papel, igrejas evangélicas, de enviar representantes diretamente para o Congresso. O partido, na hora da eleição, é só um veículo. Ele não tem um papel aí programático. Então, isso acaba até contribuindo com algum nível de extremismo, eu imagino. Porque se você não tem esse processo de suavização partidária, essa mediação, o grupo, pensando no exemplo que eu dei dos evangélicos, envia representantes diretamente, não teve nenhum processo de socialização partidária, nada. Ele vai direto do grupo para o Congresso. Eu acho que isso é um dos principais problemas que a gente tem. Acho que a questão do sistema partidário brasileiro ainda me preocupa muito.